Olá, olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui pelo meu espaço. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro, 7 horas 3 minutos. Eu estou 3 minutinhas atrasada para essa prosa, mas eu garanto que ela será muito boa. Eu trarei aqui o Marcel Scalco. Ele, por muitos anos, desenvolveu as 9 leis da vida. Vocês sabem quais são as 9 leis da vida? Eu e o Marcel nos conhecemos. Oi, Vini, Vinícius Bueno, repórter esportivo incrível lá da Band. Que bom saber que você está aqui, você vai gostar da prosa. Marcel também já vi que já está por aqui. Marcel, você me enviando a solicitação, já vamos dividir tela. Eu conheci o Marcel em um podcast no Zen Club. E eu fiquei impressionada realmente sobre as 9 leis da vida. Porque são leis, são situações que por mais que você evite, resista, fuja, uma hora você vai sentir os efeitos dessas leis. Então, muito melhor reconhecê-las, muito melhor saber quais são elas para você poupar dor, poupar sofrimento, não é? Então, é por isso que essa nossa prosa, que vai durar 50 minutos, será super importante, não é, Marcel? Claro que sim. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Eu estou ótima, e você? Muito bem. Hoje eu estou com um pouquinho menos de luz, estou num hotel, estou com poucos recursos, mas acho que está dando para me enxergar, né? Já ia te falar que eu adorei esse cenário, essa composição, essa luz amarelada está combinando com a minha blusa. Então tá bom, então seguimos assim. Então seguimos assim. Marcel, antes de você se apresentar e a gente realmente seguir a nossa prosa, eu quero primeiro agradecer quem já está aqui pelo tempo e confiança. Ao escolher estar aqui, você está escolhendo não fazer outras coisas. E esse é um assunto que eu garanto para você que é de utilidade pública, é relevante demais. Para que a gente compartilhe então essa informação com mais pessoas, envie corações aqui do lado, que assim o Instagram vai entender que esse assunto é relevante, e aí essa nossa entrevista vai chegar a mais perfis. E se vocês tiverem assim alguém no coração que vocês gostam muito, envie aqui esse aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel, duas pessoas já, né? Nós já vamos ficar felizes, né, Marcel? Porque o que nós queremos é semear boas informações, não é, querido? É isso mesmo. O que a gente quer é que mais e mais pessoas conheçam conteúdos de qualidade e possam experimentar uma vida mais feliz, mais abundante. É para isso que nós seguimos, né, Isabela? A serviço da vida, que é a nona lei da vida, inclusive. Você que está aqui, eu já vou de cara perguntar para o Marcel quais são as nove leis da vida, mas antes, Marcel, na sua página do Instagram, recomendo muito para quem está aqui nos acompanhando, Marcel Scalco, o nome do Marcel também está aqui em cima, vocês devem estar vendo. É para aparecer, se não me avisem que eu coloco. Lá na sua descrição, você diz, guio pessoas inconformadas com a sua realidade atual a uma vida leve e realizadora. É isso que eu venho fazendo há 24 anos. Há 24 anos, você, então, guia pessoas inconformadas com a realidade. Por que você seguiu esse caminho? Porque, Isabela, tu, eu e mais milhares de pessoas de bom coração com habilidades para encaminhar outras pessoas para uma vida melhor, vou assim dizer, não somos nada se o nosso ouvinte, se o nosso leitor, se o nosso treinando, se o nosso mentorado não estiver inconformado com a sua realidade atual. Infelizmente, nós só contribuímos para as pessoas quando o status quo, quando a realidade atual da vida das pessoas está tão desconfortável, tão doída, tão sofrida, a ponto da pessoa se inconformar. Porque enquanto a pessoa está conformada, o teu livro, maravilhoso, a minha fala maravilhosa não ecoarão na alma dessas pessoas. Então, este é o ponto de partida. As pessoas têm que estar inconformadas com a sua realidade atual. E depois, bom, aí eu sou um guia. Por que um guia, querida Isabela? Porque eu não sei o que é o melhor para a vida da pessoa. Porque eu não posso dizer para uma pessoa o que é o certo, o que é o errado. O que eu posso é compartilhar a minha experiência de vida, todos os meus estudos ao longo de 30 anos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, e dizer para as pessoas, por aqui vai ter esta e aquela consequência. e por aqui vai ter aquela outra consequência. E aí a pessoa escolhe. Resumindo, seguindo as nove leis da vida, uma vida leve e realizadora. Contraindo as nove leis da vida, uma vida pesada e de poucas realizações. Bom, e aí as pessoas escolhem. Respondi? Perfeitamente. Aliás, eu ainda não, eu estava contando no início de que nos conhecemos em um podcast do Zen Club. E esses encontros, gente, eles são tão especiais como vocês que estão nos encontrando aqui numa noite de quarta-feira. Quem diria que nós teríamos essa possibilidade há pouco tempo? Então, se você chegou até aqui, provavelmente algo vai servir. Algo vai nutrir os seus pensamentos. Isso eu garanto. Aqui nós vamos nutrir as suas ideias e não inflamar. E, Marcel, desde a primeira vez, eu não tinha ainda me dado conta disso. Sobre o estar inconformado. Aqui teve um rapaz, deixa eu ver se eu acho. Aqui, é normal ser inconformado? E aí, então, antes da gente falar das nove leis da vida, há 24 anos você, então, guia pessoas inconformadas. Quando nós estamos conformados, significa que eu já sei que tem algo ruim, mas não tenho coragem de mudar, tenho medo de mudar, porque eu não sei o que vai acontecer. Qual a diferença entre estar inconformado e conformado? A pessoa conformada, ela não acredita mais que a sua vida pode ser diferente. Ela se submete ao que está experimentando. eu estou infeliz no meu casamento, mas é assim mesmo. Eu estou infeliz com a minha saúde física, mas é assim mesmo. Eu estou infeliz com a minha carreira, com a minha empresa, com o meu emprego, mas é assim mesmo. E ela contenta-se, portanto, em viver a mesma vida daqui até o fim dos seus dias. numa linguagem mais simples, ela sobrevive. Numa linguagem mais tosca, mas que para muitos faz sentido, e para mim que sou gaúcho faz muito sentido, ela tira para a boia. Uma pessoa conformada, ela obtém da vida o suficiente para se alimentar, o suficiente para manter-se viva. Estas pessoas, infelizmente, nós não conseguimos ajudá-las. Para estas pessoas, Isabela, a lei da vida, a vida é dor, vai ter que atuar um pouquinho mais, ou muito mais, até que a dor seja tão insuportável que a pessoa erga a mão e diga, Isabela, me ajuda, Marcel, me ajuda. Porque para a extrema maioria das pessoas, Isabela, infelizmente, o movimento só se dá depois de muita, muita dor. Sim. e a dor, na minha opinião, Marcel, ela é uma mensageira. Ela está trazendo um recado para te dizer, volta, você está indo por um caminho que está dando ruim. Então, eu preciso chegar com a dor para que você se reequilibre. Mas aí, meu querido amigo Marcel, adorei a história do sobrevive. Com a experiência com a síndrome de burnout, eu também gosto muito de usar essa expressão. Ou você vive ou sobrevive, uma escolha. você tem um caminho, ou ficar, então, vivendo aquilo que você já conhece está ruim, ou experimentar o novo. Na maior parte das vezes, vai trazer muitos aprendizados e muita evolução pessoal. Mas, é o medo que impede você sair dessa, aliás, é zona de conforto o conformismo? O conformismo parte, sim, da zona de conforto, de um aquário, ou, como eu prefiro dizer, de uma fantasia de que nós possamos viver sem dor. E aqui, dor vamos ampliar um pouquinho. Dor física, dor emocional, desconforto, medo, tristeza e raiva. Podemos colocar outros componentes aqui. Vou simplificar ainda mais, Isabela, da fantasia de que possa haver vida sem coisas ruins. Você diz assim, sem coisas ruins. Porque, está ruim aqui, mas, para onde eu vou, é ruim também. Está ruim no meu casamento, mas, ficar solteira é ruim também. Está ruim gordinha, ou, como diria um gaúcho, eu vou falar dos gaúchos, gordota, mas, caminhar na esteira, fazer musculação, comer menos doce, comer mais verdura, é ruim também. Está ruim no meu emprego. Já falei do emprego antes, né? Está ruim no meu casamento, não, falei do casamento. Está ruim no meu emprego. mas, empreender é ruim também. Então, esta fala é muito simples e muito singela. Queridos ouvintes, queridos assistentes, o ruim, a dor, o medo, a raiva, a angústia, o ruim é um componente da vida. o que nos resta é escolher o ruim, esse é bonito, Isabela, que nos leva para o mais e abrirmos mão do ruim que nos leva para o menos. É simples. O ruim vai estar presente na nossa vida. Então, respondendo a tua pergunta e te passando, porque eu gosto do ping-pong, o que justifica a pessoa ficar conforme é que ela está esperando o momento que não vai ter ruim para ela fazer o movimento. Exato. E como esse momento nunca chega, ela fica conforme a situação atual. Paralisada, inerte, estagnada, no ruim. No ruim. Adorei. No ruim. Agora eu entendi porque você guia pessoas inconformadas com a sua realidade. E é muito interessante, né, Marcel, porque uma parte da viagem a gente faz sozinho. E tem uma outra parte que é bom quando você está acompanhado, né? E quando você tem um guia, quando você tem alguém que já estudou as possibilidades, já experimentou muitos tombos, né, isso não significa que você não vai tomar os seus, mas significa que você terá um guia realmente que já estudou. É como um guia de viagem. Por que você segue um guia de turismo? Porque ele já passou por aqueles caminhos. Ele já visitou aquelas esculturas, aqueles cenários, não é? E assim é na vida. Então, fantástico, Marcel. Agora sim, nós vamos conseguir entrar, então, nas nove leis da vida. Eu fiquei muito impactada quando você começou a explicar, e agora eu abro, então, o tempo totalmente para você, que as nove leis da vida são ideias que por mais que eu resista, em algum momento eu sentirei as consequências dela. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E por que são nove, né? Por que não dez? Poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas eu cheguei num número que eu acho que é o suficiente para nós nos guiarmos por elas e porque para mim, Isabela, é um renascimento. E se nós, e se nós somos gerados, gestados em nove meses, nós podemos renascer a partir de nove leis também. Sabe? Que as leis, elas não têm por si só um conteúdo inovador. As leis, de alguma forma, já estão até nos ditados populares, as leis estão noutras narrativas de outras abordagens e teorias, mas eu acho que a minha sorte, ou a minha bênção, ou a minha habilidade foi em observar a imperatividade, a obrigatoriedade, a inexorabilidade, a inevitabilidade, a inegociabilidade das leis, que é por onde tu me convidou por começar. Quando nós entendemos que as leis não são uma tese do Marcel, as leis não são uma construção humana, as leis transcendem a mente, que inclusive mente, depois, se der tempo, a gente fala disso, as leis simplesmente estão postas pela natureza, por Deus, pelo universo, pela essência da vida, pela suprema luz divina, eu não sei, e também não me encarrego de estudar isso, elas simplesmente acontecem, e quando eu vejo que eu sou pequenininho diante delas, isto é poderoso, e por isso tu ficaste surpreendida, Isabela. por isso que eu descrevi as leis sempre, as nove, com duas palavras, vida é, 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 e é, e é. E o que a gente quer dizer com isso? Se o Marcel concorda ou não com as nove leis da vida, elas atuam. Se a Isabela acha justa ou injusta as leis da vida, elas atuam. Se o Joãozinho acha feia as nove leis da vida, elas atuam. Se a Maiazinha acha muito complicada as leis da vida, elas atuam. E isso é extremamente impactante e é revelador e também abre uma espécie de portal quando nós entendemos isso. Tu queres me perguntar algo ou posso ilustrar? Quero já te agradecer e repetir. Eu gosto muito de repetir certas frases porque a gente para em uma e depois perde até o restante. Nove leis da vida é isso. Você gostando ou não, você batendo o pezinho a partir de agora ou não, elas podem até estar atuando na sua vida. Elas já estão, Isabela. Elas já estão. Elas já estão. Deixa eu ilustrar. Perdão, tem uma... Queiroz, Olindina, está perguntando se a live ficará gravada? Sim, lindeza. Ficará aqui no Instagram do Marcel se ele quiser, no YouTube também, Isabela Camargo Real, tá? Seja bem-vinda. No meu também, se não ficar hoje, a gente baixa e posta amanhã, tá? muito bem. A melhor ilustração para isso é, sem dúvida nenhuma, a lei da gravidade, que é uma lei da natureza. Aqui está a lei da gravidade, aqui estão as nove leis da vida. Na lei da gravidade, um gênio chamado Isaac Newton não a inventou, a observou e a descreveu. Nas nove leis da vida, um cidadão comum chamado Marcelo Scalco não as inventou, as observou e as descreveu. Perfeito. Portanto, se Isaac Newton não inventou, ela está aí, ela está posta. Se eu, Marcelo Scalco, que estou aqui nesse hotel no Rio de Janeiro, não concordo com a lei da natureza, da gravidade, que as nove leis da vida também são leis da natureza, mas se eu não concordo com a lei da gravidade e me jogar daqui, a pergunta que eu faço e já eu mesmo respondo é, ela deixa de atuar? Absolutamente não. Ah, mas o Marcel é uma boa pessoa, mas ele contraiu a lei da gravidade, porque é uma lei da natureza, ela atua. Ah, mas o Marcel é pai de família. É, mas ele contraiu a lei da gravidade e a lei da gravidade vai atuar sobre o Marcel. Mas o Marcel vai treinar milhares de pessoas e libertar milhares de alma para a plenitude a partir das nove leis da vida. é, mas ele desrespeitou a lei da gravidade. Mas o Marcel amanhã de manhã tem um compromisso sério aqui no Rio de Janeiro. É, mas ele vai morrer porque ele desrespeitou a lei da gravidade. É assim. As leis da natureza, elas não olham a cor dos nossos olhos. Elas não olham a nossa conta bancária e nem as nossas boas intenções. Elas são cegas e elas atuam. Perfeito. Então, são nove leis que você observou e organizou, ou seja, você não inventou. Tá? Pra você que tá chegando agora, eu estou conversando com o Marcel Scalco, que vai nos falar sobre as nove leis da vida. Nove leis que são da natureza e elas não deixam ou nem não deixarão de atuar mesmo você não gostando delas ou não acreditando nelas. Vamos nessa, Marcel? Quais são? Vamos nessa. Ó, é muito louco isso. Quando eu falo as nove leis da vida, as pessoas ficam ansiosas. Quais são? E eu vou falar daqui a três minutos, Isabela, porque antes, antes, para que faça mais sentido para as pessoas, eu preciso explicar que as nove leis somadas, elas formam algo como o fluxo da vida. As nove leis indicam um sentido, um rumo, um norte da vida. Mas para ficar mais tangível ainda para as pessoas, este fluxo da vida é o rio da vida. E todos nós, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, achando justo ou não achando justo, estamos dentro desse rio. Acabou. São forças da vida que estão aqui, invisíveis, como a lei da gravidade. E ele aponta uma direção. em desconhecendo as leis da vida ou mesmo que conhecendo, discordando das leis da vida, nós tendemos, atenção, agora vem o ponto que é o ponto da virada, o ponto da inflexão, onde a ficha cai, onde o download é feito. Nós desconhecendo as leis da vida ou não nos submetendo-nos às leis da vida, nós nadamos contra o rio da vida. Nós nadamos contra a correnteza. E agora vamos direto à realidade de quem nos assiste. Nadando contra a correnteza, eu nado, nado, nado e não tenho tanto resultado quanto eu imaginava. Caiu a ficha para 30% da audiência. Eu nado, nado, nado e tenho muita dor e pouco resultado, mais 30% da audiência. eu nado, nado, nado e não tenho leveza e paz na minha vida, 40% da audiência. Resumindo, contra a correnteza, eu faço muito esforço, tenho pouco resultado, eu me canso rápido e não vou muito longe e parece, 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 Isabela, que a vida está contra mim. Exato. Nunca a vida está contra mim, nunca o rio da vida está contra mim. A vida, o rio da vida, Deus, as leis da natureza estão me mostrando o caminho. Eu é que estou contra a correnteza, eu é que quero que a vida seja do jeito que eu, na minha ilha da fantasia, na minha mente que mente idealizei. A vida não é um conto de fadas, a vida não é um filme da Disney. A vida não é o que está aqui dentro, a vida simplesmente é, que esta é a lei magna, que até poderia ser a décima lei, mas é a lei magna, é a lei superior. A vida simplesmente é, ela não pensa, ah, o Marcel quer ir para a direita, não, ele diz, Marcel, é para a esquerda, ai, mas eu gosto mais, Marcel, é para a esquerda, ai, mas eu estou morrendo, Marcel, é para a esquerda, mas eu estou com câncer, Marcel, é para a esquerda, mas eu não estou ganhando, Marcel, é para a esquerda, é simples, dizer para a esquerda. Então, quando nós tomamos conhecimento das nove leis da vida, que vai ser daqui a 30 segundos, e quando nós, nós submetemos a ela, agora vem o mais bonito. Presta atenção, olhem para mim, Isabela, olha aqui, o rio da vida e eu. Olha o sofrimento, olha a dor, olha a paralisia, agora pensa o seguinte, o rio da vida e eu. Toda força que eu usava contra o rio da vida ou contra as leis da vida, eu não uso mais contra nada. E toda força da vida e toda força do rio da vida e fluxo da vida está a meu favor. Sim. Então, eu não só não anulo forças como eu somo forças. Perfeito. E aí, eu me sinto leve. Mundo interno, paz, amor, contentamento e eu realizo para caramba. Por quê? Porque eu estou no fluxo da vida. Deu. Agora, as nove leis, se tu não quiser me perguntar mais alguma coisa ou se tu achar que nós já estamos prontos, eu sigo. Eu acho que estamos prontos. Algumas pessoas não estão prontas e pode ser que nem fiquem. Não tem problema, tudo no seu tempo. Então, vamos lá. São nove leis e eu as ensino numa imersão de três longos dias. Só digo isso para pedir a compreensão de todos que eu vou trazer o essencial das nove leis da vida nos 22 minutos que me restam de acordo com o nosso combinado. Então, vamos lá. Vida é movimento. essa lei eu vou me deter um pouquinho mais. Por quê? Porque nós precisamos entender que foi num movimento que tudo aconteceu na nossa vida. Mas isso eu vou deixar para daqui a 30 segundos porque antes eu quero dar um conjunto de frases ilustrativa para quem nos assiste. Vida é movimento, movimento é energia, energia é força e força é poder. À medida que eu me movimento eu aqueço o meu corpo e gero energia. À medida que uma hidrelétrica se movimenta ela gera energia. E quando tem energia tem força tanta força que move qualquer aparelho doméstico ou a energia que eu gero com o movimento me move. E quando eu tenho movimento energia e força eu tenho poder. Quando eu falo poder, Isabela as pessoas pensam mas eu não quero ser poderoso. Quer sim, quer sim, tu pode não querer ser autoridade, tu pode não querer ser famoso, mas tu quer poder ganhar mais dinheiro. Tu quer poder emagrecer, tu quer poder dormir melhor, tu quer poder arrumar um bom homem, tu quer poder arrumar uma boa mulher, tu quer poder viajar pelo mundo. Ou seja, a gente quer poder muitas coisas. Então todos que querem poder mais precisam colocar-se em movimento. Quando a gente vê um corpo estendido no chão, a primeira coisa que a gente procura é o pulso ou a jugular. E o que que a gente procura lá? Um movimento. Porque na ausência de movimento há morte. Nós, quanto mais nos movimentamos, mais caminhamos para a vida. Quanto mais ficamos na inércia, mais caminhamos para a morte. ou seja, ficamos mortos vivos ou sobrevivos, que é quem sobrevive. E por que o movimento? Porque foi no movimento que o meu pai virou o seu rosto e encontrou os olhos da minha mãe. E foi num movimento que ele caminhou até ela e quando ele chegou perto dela, ela num movimento olhou para ele. E ele num movimento estendeu a mão e nos movimentos labiais ele disse tu me darias o prazer desta contra-dança? E foi no movimento dos lábios da minha mãe que ela disse sim. E em movimento eles caminharam até o centro do salão e em movimento eles dançaram. E em movimento meu pai pediu a mão da minha mãe em casamento e o meu avô disse sim. E em movimento meu pai entrou na igreja e em movimento minha mãe recebeu ele e em movimento eles trocaram alianças em movimentos mais especificamente os movimentos pélvicos eles me conceberam. E em movimento o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe e em movimento eles se fundiram eu tive a vida e em movimento o meu óvulo agora já um ovo fecundado se é o útero da minha mãe e em movimento a minha mãe me nutriu com seu sangue durante toda a gravidez e em movimento eu me encaixei no canal do parto e em movimento dos ossos da bacia da minha mãe o mundo se abriu pra mim mesmo que ela corresse o risco de morrer e em movimento eu passei pelo canal do parto um médico me recebeu e em movimento me colocou no seio da minha mãe e em movimento eu sorvi a vida pelo leite da minha mãe e de movimento em movimento nós chegamos até aqui por isso que esta é a primeira lei da vida e quem está nos ouvindo Isabela está chocado porque tem pessoas que se percebem nitidamente parados na vida esta é a primeira lei da vida sim antes quero trazer aqui uma experiência que pode ser que também contribua com o que outras pessoas aqui estão escrevendo eu aprendi nos últimos anos que todas as vezes em que resistimos ao movimento não adianta de novo é a lei da vida é a lei da vida resistir ao movimento natural que ou está te aparecendo naturalmente ou você está querendo esconder uma hora você vai ter que se movimentar e eu sempre recomendo faça isso com saúde não espere se movimentar com problema de saúde isso vale para empregos eu estou falando aqui especificamente não tenha medo de se movimentar buscar algo que seja melhor para você mesmo no contexto em que estamos nem vou entrar nesse quesito mas é melhor você tentar do que ficar na inércia sabendo que você vai ter que se movimentar com saúde ou não pronto Marcel manda bala segunda lei vida é presença até que nenhuma novidade todo mundo já sabe que o futuro não existe o passado é um museu ponto aonde que o Marcel foi abençoado em compreender que querendo ou não querendo porque são as três da vida nós vamos estar presentes e é aqui que eu quero ficar e eu vou contar apenas uma história só uma história uma história minha eu tenho a história do marido traído eu tenho a história do pai do traficante de drogas mas eu vou contar só a minha história todo mundo sabe que não existe outro tempo a não ser o agora mas ninguém diz que querendo ou não querendo tu vai estar no presente não tem jeito a vida as leis da vida te trarão para o presente Isabela em 2004 eu era um importante consultor da Petrobras eu fazia treinamentos de dois dias e ganhava 12 mil reais em 2004 essa é a realidade eu não estou contando isso para me vangloriar muito pelo contrário para mostrar o que a ausência que é o contrário de presença faz na nossa vida então eu me preocupava em fazer os treinamentos em entregar e fechar cada vez mais negócios e eu não geria minha empresa eu não estava inteiro eu não estava presente como gestor da minha empresa eu olhava para os relatórios econômico financeiro mas eu não via a gerente financeira me falava mas eu não ouvia porque eu não estava presente o dia que eu olhei atentamente Isabela como que eu não estava presente meu corpo estava olhando para os relatórios e a minha mente estava nos novos negócios é simples o corpo está sempre no presente a mente é que voa para o passado ou para o futuro para o outro ou para o ego resumindo o dia que eu vi a realidade Isabela eu entendi que a minha empresa estava quebrada absolutamente quebrada e naquele instante eu pergunto a minha mente pensava noutras coisas a minha mente estava noutro lugar que não aonde o meu corpo estava a vida me trouxe para o presente a força ou seja ou tu está presente na vida da tua mulher ou algo que vai acontecer na tua vida vai te trazer para o presente ou tu está presente nos teus filhos na vida dos teus filhos ou algo que vai acontecer para os teus filhos vai te trazer para o presente ou tu está presente na tua saúde física ou algo que vai acontecer com a tua saúde física vai te trazer para o presente o que eu queria sublinhar é que ou tu vem para o presente por todos os mecanismos possíveis e meditação é só um deles terapia é outro ou a vida vai te trazer toda vez que as leis da vida atuam elas atuam te impondo algumas consequências complicadas vida é verdade não de dizer a verdade mas acessar a verdade interna nós somos 5% consciente 95% inconsciente de forma que nós somos que os nossos atos que as nossas atitudes que as nossas escolhas são tomadas 95% das vezes por uma coisa que está além do que está aqui ou seja eu sou refém do meu mundo interno eu vivo no piloto automático e se tu não acessar o teu mundo interno de novo por opção por escolha por bem tu vai acessar com dor com sofrimento com exigência e assim por diante a lei da vida a vida é verdade quer dizer o seguinte tu precisa buscar mecanismos de expansão de consciência porque tu vens sendo dominado pelo teu inconsciente quem inser consciência olha o que eu vou dizer andaria numa estrada a 180 km horários ele sabe que vai ser multado ele sabe que ele está colocando vida dele em risco mas ele não consegue quem em consciência começa a fumar eu não estou criticando os fumantes não, não estou longe disso quem em consciência começa a fumar ninguém ele sabe as consequências e por que começa porque ele é dominado pelas verdades interiores que ele não acessa então ele vai dar uma desculpa ah pra ser amigo dos amigos mas não é essa a verdade é uma causa mais profunda que ele não acessou então nós somos incomodados nós somos pilotados atenção pelos nossos pensamentos automáticos e pelos nossos sentimentos ocultos a gente é uma maionete um fantoche ou um carrinho de controle remoto do nosso sistema psicoemocional a gente não faz escolhas conscientes porque se conscientes fôssemos não penaremos tanto na vida como penamos perfeito mesmo se você quiser toma um golinho d'água eu vou só aqui eu sempre vou dar uma arrematadinha pra você tomar um golinho d'água mesmo se você quiser fugir da verdade fugir das consequências do que você faz uma hora a verdade vem isso serve tudo 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 né não tem uma hora a verdade vem quarta lei Marcel à medida que nós vamos pra verdade nós vamos expandir a consciência e vamos compreender que nós somos conectados com o mundo nós somos conectados com a natureza o covid está aí pra provar isso nós somos conectados com a nossa raça com o chão que a gente nasce e nós somos conectados com a nossa família o essencial pelo tempo que eu tenho é dizer que o que nós somos nós herdamos das nossas conexões eu herdo as dores da minha raça eu herdo os medos da minha família eu herdo as tristezas do meu país eu herdo os anseios ou melhor as ansiedades do útero da minha mãe eu herdo as dores do parto isso cola em mim e muito do que eu sou hoje foi me entregue foi me injetado para usar uma palavra bem tangível até os sete anos de idade ou seja isso serve para dizer o seguinte não se cobre tanto não se exija tanto seja mais amoroso e gentil consigo mesmo porque tu não tens tanto livre arbítrio quanto te fizeram acreditar que tu tens tu tem dentro do rio da vida numa margem estreita então quando nós olhamos para isso a frase que eu usei para definir essa lei foi nós somos determinados essa é a quarta nós somos determinados e quando a gente entende que a gente é determinado a gente fica em paz e aí a partir daí nós podemos determinar porque enquanto tu te revolta com quem tu és tu perde tempo nadando contra correnteza e aí tu não consegue determinar a vida dos teus filhos dos teus clientes porque em alguma medida nós determinamos a vida destes e aí quando nós compreendemos as nossas conexões Isabela a gente se depara a partir de agora as duas leis mais difíceis disparado vida é dor e aqui eu vou dizer bem simples vida é dor e graças a Deus que é dor porque a dor é uma mensageira como tu bem disseste se nós não tivéssemos a dor física nós morríamos eletrocutados e não tiraríamos o dedo da tomada se nós não tivéssemos a dor da alma nós repetiríamos o que nos leva para o menos e não mudaríamos os nossos comportamentos a dor é uma mensageira qual é a dificuldade das pessoas é que elas querem anular a dor e quando elas querem anular a dor elas usam de todos mecanismos possíveis que eu denominei de anestésicos para não sentir a dor então as pessoas bebem demais elas comem demais elas buscam uma beleza inatingível elas dormem demais elas assistem televisão demais e tudo que é demais é anestésico para tu não passar pela dor resumindo e as pessoas que estão me ouvindo eu tenho um minuto para falar dessa lei vão dizer mas Marcel como que eu vou cumprir a lei da vida vida é dor dor dói pois é mas não tem como não cumprir eu quero dar um exemplo eu estou falando de dores inevitáveis meus queridos meu pai morreu minha mãe morreu meu pai morreu pronto cara não tem como não sentir a dor da perda mas as pessoas conseguem neste tempo em que nós vivemos suprimir a dor da perda elas saem no meio do velório e vão dar uma olhadinha nos negócios e no outro dia elas vão trabalhar quando elas tinham que estar fazendo um luto profundo é desse tipo de dor que eu estou falando é a dor de desligar um colaborador que tu considera como ser humano mas que não entrega o que precisava entregar é a dor de dizer não para um filho mesmo tendo dinheiro na carteira porque esse filho já recebeu demais e isso vai enfraquecê-lo a vida é cheia de dores é a dor de fazer musculação e transformar as nossas carnes em músculo para não sofrer a dor de deixar que as nossas carnes com respeito que eu devo às meninas que estão aqui que ficam mais ofendidas em pelanca ou é a dor de fazer músculo ou é a dor de fazer pelanca porque vida é dor tu escolhe a dor que te leva para o menos ou a dor que te leva para o mais e para ajudarmos a passar pela dor tem a próxima lei que é vida é concordância essa anotem aí anotem aí a mais difícil a mais penosa porque vida é dor é mais tangível um pouco mas concordar com tudo que foi como foi quando foi é uma tortura para as pessoas concordar com tudo que foi como foi e quando foi as pessoas passam anos em treinamento conosco até que pá agora consegui porque como eu vou concordar com a morte do meu pai quando eu tinha cinco anos de idade e tem que concordar como que eu vou concordar com o meu fracasso e tem que concordar como que eu vou concordar que eu nasci sem um braço como que eu vou concordar com o câncer e tem que concordar como você disse no início não aceitar é nadar contra a correnteza é isso é isso é claro que na hora gente da perda a dor ela é muito violenta eu já perdi muita coisa inclusive o emprego que eu mais amava falo isso com muito carinho só para dizer que sim na hora dói na verdade foram dois anos de muita dor agora é que eu começo a olhar para o episódio com muita com muito estado de graça entendendo que bom era para acontecer aquilo eu não parei por bem como você disse eu não eu 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 não me movimentei por bem não é então todas as leis chegam aqui na vida é concordância Marcel antes da gente passar para a sétima eu quero só revisar porque tem muitas pessoas aqui perguntando perdi a dois perdi a três vou revisar vamos lá vida é movimento vida é presença vida é verdade vida é conexão vida é dor e vida é concordância para fechar vida é concordância lembrem-se tu discordar não muda a realidade só fica de costas para a tua vida e olhando para o passado e a tua vida está nas tuas costas acontecendo e quando tu concorda que significa não desejar que aquilo não tivesse acontecido compreender que aquilo não podia ter sido diferente tu te volta para a tua vida e a vida te impulsiona e aí tu vai conseguir cumprir a próxima lei da vida que é vida é conclusão a vida a vida é feita de ciclos e quando nós não concluímos ciclos eles viram eles geram um vácuo e na natureza o vácuo não é aceito ele captura algo para dentro dele mesmo e quem que é capturado diante dos ciclos não concluídos cursos começados não concluídos namoros que a gente sai a francesa e não conclui ou o casamento que a gente termina mas não termina fica cheio de mágoas quem que vai ser capturado para os ciclos não concluídos nós mesmos aqui somos nós é uma espécie de desentupidor de pia é uma espécie de buraco negro para quem entende disso ou 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 aspirador de pó agora imagina muitos ciclos não concluídos nas minhas costas eles me sugam e eu não consigo avançar então se eu não saio bem de um casamento eu não consigo entrar no outro casamento se eu não concluo a perda de um emprego é difícil eu entrar no outro se eu não concluo um regime é difícil concluir outro olha a maluquice que é isso eu preciso concluir os ciclos senão eu sou sugado para dentro destes ciclos como que se conclui ciclo com concordância ou com ação aí volta duas leis ou com movimento ou com concordância aí eu fecho por exemplo eu não concluí uma faculdade eu concordo que eu não concluí fico em paz e sigo ou vou lá e concluo a faculdade fechei o ciclo bora próxima lei da vida vida é semeadura vai dar tempo agora está em cima Isabela vamos lá aqui você planta aqui você colhe mas o essencial disso é compreender que a gente só tem o poder de semear a colheita a Deus pertence e as pessoas invertem isso elas sofrem com a colheita elas se conformam com a colheita e abandonam a semeadura então as pessoas ficam traumatizadas com seus resultados vou usar uma linguagem mais popular e aí começam não vale a pena muito semear e aqui vem o problema e aí as pessoas passam a querer apenas desfrutar da vida e quando a gente deve reservar no início da vida no meio da vida muita semeadura algum desfrute porque faz parte porque ali adiante germinam todas as sementes que nós jogamos ao longo da vida e o desfrute vai ser abundante é bem fácil as pessoas tiram tiram da semeadura para o desfrute e aí começam a exaurir a sua própria lavoura simples e direto o lavoureiro o agricultor que simplesmente plantar 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 e não reinvestir fertilizar adubar corrigir o pH do solo ele vai exaurir o solo então nós temos que estar sempre semeando 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 e nos rendermos a colheita rendermos a colheita eu preciso ilustrar eu plantei no dia certo com a semente certa na hora certa com o fertilizante certo com o adubo certo e irriguei na hora certa vem uma nuvem de gafanhoto e come toda a minha lavoura eu tenho que estar em paz internamente cara eu fiz tudo que estava ao meu alcance e agora o que que eu posso fazer eu vou no banco renegociar minhas dívidas é assim vida semeadura aqui se planta no coração se irriga e na vida se colhe as imagens que eu tenho aqui dentro banhada das minhas emoções geram realidade essa é a oitava lei e a última vida é servidão da vida nós somos servos todos aqui estamos para servir e a mensagem que eu deixo para quem nos ouve é tu acorda todo dia para ganhar dinheiro ou para servir quem acorda para ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro bem pouquinho quem acorda para servir vai se sentir nutrido cheio pleno íntegro e ao natural vai ganhar mais dinheiro mas não vai dar tanta importância para isso e quando não dá tanta importância para isso ganha ainda mais dinheiro todos estamos servindo a vida querendo ou não a minha ilustração final eu vou passar para ti querida Isabel tu quando um cliente te chama para um trabalho diz uau mais um que eu vou ajudar a ter uma vida melhor tu diz uau mais um uma venda que eu vou fazer se a primeira coisa que tu imagina é mais dinheiro tu não está a serviço da vida se a primeira coisa que tu imagina ao acordar pela manhã ao ser chamada por um cliente ou quando o cliente entra pela porta da tua loja é uau mais uma pessoa para eu servir tu está a serviço da vida e aí tu nunca mais vai dizer eu tenho tudo mas falta algo e tu nunca mais vai dizer está tudo bem mas eu sinto um vazio esta é a nona lei da vida Marcel Scalco que aula que aula muitas pessoas perguntaram se a live ficará gravada sim aqui no meu instagram no instagram do Marcel Scalco o nome dele está aqui embaixo gente Marcel Scalco está aqui embaixo está aqui em cima na descrição está no botão dessa live não é? isso Marcel é mentor e treinador comportamental e há 24 anos guia pessoas inconformadas para uma vida que vale a pena ser vivida vou falar aqui das palavras querido Marcel por conta do tempo eu não poderei continuar contigo mas faremos agora a live reversa tá? você me convida eu faço no seu tá combinado vou te mandar tu me manda a tua data e eu me adequo será uma alegria Isabela muito obrigado pelo teu carinho muito obrigado pela tua recepção um forte abraço a todos um grande beijo querida até a próxima antes antes de dar tchau só uma coisa para quem nos acompanhou até aqui só lembrando que tudo que o Marcel compartilhou ele explica em três dias então aqui foi o resumo do resumo do resumo não é? e com muito carinho eu agradeço profundamente o seu tempo e a sua confiança né? nesses últimos 53 minutos você conheceu você ouviu falar sobre a fantasia do nosso conformismo da zona de conforto e como é importante a gente então ó sair dessa ilusão e começar a pensar nas nove leis da vida já elas são naturais e se você não aceitá-las estará nadando contra a corrente Marcel que todos que passaram aqui comecem a seguir você e conte comigo até breve igualmente um forte abraço querida a ti e aos nossos assistentes a nossa audiência um beijo tchau tchau é impressionante como quando a coisa é boa o tempo passa muito rápido eu nunca vi uma live passar tão rápida juro por Deus 54 minutos que passaram assim ó eu nem vi sabe? eu me despeço de vocês às oito horas eu volto com mais o conteúdo dessa vez eu fui convidada pelo Maurício Patrocínio então encerro aqui rapidinho agradecendo o seu tempo e confiança e daqui a alguns minutos eu estarei